Bem, o vídeo que nós vamos apresentar agora é a instalação de um arco ortodôntico. Utilizaremos ligaduras elásticas e eu vou mostrar, demonstrar aqui duas ou três maneiras a gente está utilizando o posicionador, né, para poder estar colocando essas borrachinhas e transferindo a força do arco para os dentes, através dos braços. Então, primeiro, nós precisamos posicionar o arco ortodôntico. Reparem que tem dois slots, tá, aqui vocês podem observar bem, o tubo acessório e o tubo principal. Então, o arco deve entrar no tubo principal. Nós posicionamos de um lado, esse arco já foi previamente cortado, tá. Porque senão pode machucar o paciente. E nós instalamos no tubo principal do outro lado. Nosso arco, ele tem uma marcação. E essa marcação, ela deve ser posicionada na linha médica. Então, com o arco posicionado, agora nós vamos instalar as ligaduras elásticas. Nós podemos pegar a bengalinha, que é onde vem as ligaduras, e ir direto com o posicionador, adaptá-la na sua parte principal. Ok? Então, sempre de cervical para o oclusal, para no escapulinho machucar o paciente, a gente faz a adaptação da ligadura elástica. Mais uma vez. A gente tem. Com o tempo, você vai pegando mais prática, tá. Você vai introduzir a ponta e pescar uma ligadurazinha. Depois, você vai jogá-la para o pescoço, faz um giro e posiciona a ligadura. Tá. Adaptando. Sempre de cervical, você pega as duas aletas superiores, depois as duas aletas inferiores. Uma outra maneira que tem, seria você já separar algumas ligaduras, tá. E posicioná-las no pescocinho do posicionador. Olha aí. Então, agora você já tem aqui, quatro ou cinco ligaduras que vão ser utilizadas. Então, você vem, pesca uma ligadura com uma sonda e posiciona ela. Tá. Esse jeito é um pouquinho mais, vamos dizer assim, seguro, porque você evita de ficar manuseando a bengalinha e evita o risco de contaminação, tá. Então, você vai lá, pesca uma ligadura e coloca no dente, tá. Essas ligaduras para remover, a gente, da mesma forma, da parte oclusal, a gente pesca a ligadura, desencaixa as duas aletas inferiores, tá. Estica a borrachinha e tira as duas aletas superiores. Sempre, primeiro, na oclusal, para evitar descapulir o instrumento e o machucopociente. Mais uma vez. Ok? Então, pronto. Agora, no meu consultório, como eu trabalho com uma auxiliar, o que eu faço? Eu já peço para ela separar a quantidade certa que a gente vai utilizar no ar. Então, ela já me dá esse posicionador com duas cabeças, tá vendo? Que ele já vai estar com dez borrachinhas em média. Às vezes, ela coloca um pouco mais, para se caso escapulir alguma. Para quê? Eu evito manusear essa bengalinha. E aí, como a minha secretária está com a luva, que não foi na boca do paciente, não teve contaminação, então, essa bengalinha fica só em manuseio dela. Então, eu fico apenas com esse posicionador, já com as dez borrachinhas para cima e dez borrachinhas para baixo. Então, aqui eu vou posicionar já o arco inferior, do mesmo jeito. A gente vai colocar no slot principal, de um lado e de outro, tá? Pelo amor de Deus, gente. Já vi muito caso aqui no consultório com o slot acessórios. Isso vai causar uma extrusão do dente. Intrusão na investicularização dos pré-molares. Atrapalhar a sua mecânica. Então, aqui já está os dois arcos posicionados, superior e inferior. Então, agora falta só ligadura. Nós podemos estar fazendo de forma individual, pescando uma ligadura de um lado e uma ligadura do outro, tá? E aí você vai, instala uma ligadura no dente. Às vezes, o ganchinho você passa sempre pelo ganchinho primeiro e no outro. Eu prefiro já pescar duas ou três borrachinhas. Como é que a gente faz isso? Você pega uma sonda, separa três borrachinhas, estica as três e pesca as três ao mesmo tempo. Deu pra ver? Isso. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Você separa três borrachinhas, três ligaduras, tá? Estica. E já pesca as três. Então, a primeira eu coloco nos dentes que não tem ganchinho, tá? No caso aqui, o incisivo lateral. Pronto. Já passei uma ligadura nele. Aí as outras duas a gente pode estar utilizando os de ganchinho, que não fica mais fácil. Você passa pelo ganchinho, dá uma pescada pelo ganchinho na borrachinha e passa nas duas aletas inferiores. Sobrou uma individual, mesma coisa, tá? Então, aqui, você passa uma anterior e uma posterior. Dessa maneira, você ganha tempo de trabalho aí, tá bom? Então, vamos lá, mais três. Mais três também desse lado. E agora a gente vai dar uma semerada. Às vezes, dá uma escapulidinha. Você pode também, se escapulir, precisa, com a sonda mesmo, você vai lá e adapta. Nas duas superiores, duas inferiores. Vamos para a inferior, tá? Quando tem três, eu gosto da primeira, utilizar os bráquios anteriores, que são mais fáceis. Depois das outras duas, eu utilizo os bráquios de canino ou pré-molates. Mais três daqui. Esse aqui tá sempre escapulindo. Tem gente que gosta de usar até quatro borrachinhas, já acho muito, tá? Prefiro usar no máximo três. Ideal, ideal é duas. Quando você tá trabalhando com um auxiliar, ela vai... Aqui o ato saiu, a gente encaixa de novo. Vamos lá. Mais duas. E duas. Demos que é a polher daqui. Ai, que maravilha. Ficando mais duas, tá? Pra finalizar. Eu acho desse jeito, um jeito bem bacaninho, tá? Tá aí a borrachinha verde, em homenagem ao Fluminense. E a gente fica por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.